Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueira, que a todos envolvia. Alegres caminhemos na luz de um novo dia. Que a luz nos traga paz, pureza o coração. Longe a palavra falsa, o pensamento vão. Decorra calmo o dia, a mão a língua o olhar. Não deixe nosso corpo na culpa se manchar. Do alto nossos atos, Deus vê constantemente. Solícitos nos segue. Da aurora ao sol poente, a glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Despertem a harpa e a lira, e eu irei acordar a aurora. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. De vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda, e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Prepararam um laço a meus pés, e assim oprimiram a minha alma. Uma cova me abriram à frente, mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, e eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mas que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertem a harpa e a lira, e eu irei acordar a aurora. Meu povo, há de fartar-se de meus bens. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciaia nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados de cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Para o trigo, o vinho novo e o azeite. Para o gado, os cordeirinhos e as ovelhas. Terão a alma qual jardim bem irrigado. De si e de fome nunca mais hão de sofrer. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a pena. Saciarei os sacerdotes de delícias. E meu povo, há de fartar-se de meus bens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu povo, há de fartar-se de meus bens. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Monte de Sião, no extremo norte situado. És a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. Pois eis que os reis da terra se aliaram e todos juntos avançaram. Mal a viram, de pavor estremeceram. Debandaram perturbados. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu. Semelhante ao vento leste impetuoso, que despedaça as naus de Tarsis. Como ouvimos, dos antigos contemplamos. Deus habita esta cidade, a cidade do Senhor Onipotente, que Ele aguarde eternamente. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. Vossa direita está repleta de justiça. Exulte o monte Sião. Alegrem-se as cidades de Judá com os vossos julgamentos. Vinde a Sião. Fazei a volta ao seu redor. E contai as suas torres. Observai com atenção suas muralhas. Visitai os seus palácios. Para contar as gerações que hão de vir, como é grande o nosso Deus. O nosso Deus é desde sempre e para sempre. Será Ele o nosso guia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora. Leitura breve. Isto diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o apoio de meus pés. Que casa é esta que edificareis para mim? E que lugar é este para o meu descanso? Tudo isso foi minha mão que fez. Tudo isso é meu, diz o Senhor. Mas eu olho para este, para o pobrezinho de alma abatida, que treme ao ouvir a minha palavra. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Quero cumprir vossa vontade, atendei-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Servamos ao Senhor em justiça e santidade, e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servamos ao Senhor em justiça e santidade, e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Demos graças a Cristo, que nos concede a luz deste novo dia, e lhe peçamos, Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Senhor, que vos entregaste como vítima pelos nossos pecados, aceitai os trabalhos que já começamos, e os nossos planos de ação para hoje. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Senhor, que alegrais nossos olhos com a luz deste novo dia, sede vós mesmo a luz dos nossos corações. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Tornai-nos generosos para com todos, para sermos imagens fiéis da vossa bondade. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Fazei-nos deste amanhã sentir o vosso amor, para que a vossa alegria seja hoje a nossa força. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus eterno e Todo-Poderoso, ouve as súplicas que dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Esforçai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e 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 nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto